Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira edição de 2022 do Previdência Hoje, 10 minutos, na nossa terça-feira. O Previdência Hoje que teve uma pausa no último mês referente ao Ano Novo, ao Natal e referente também aos prazos processuais, em homenagem à paralisação dos prazos processuais na Justiça. Nós tivemos também uma paralisação dos programas diários do Rede Previdência, mas agora voltando com força total e trazendo para vocês um tema bastante interessante, que é o tema 298 da TNU, recentemente afetado como representativo de controvérsia e um processo no qual a decisão valerá para os demais processos no âmbito dos Juizados Especiais Federais, com decisão vinculante, portanto, a decisão que irá ser extrapolada para outros segurados com condições semelhantes. No momento ainda não temos a definição sobre esse tema, mas nós temos justamente a afetação dele como um representativo de um controvérsia. E é um tema que gera, possibilita um debate muito interessante sobre a questão do tempo especial para aquele segurado exposto a óleos e graxas ou hidrocarbonetos, quando a menção a esses compostos está feita de maneira genérica no PPP. Então, isso é uma situação muito comum, acontece com muitos segurados, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E não se esqueça, você que está acompanhando no canal Rede Previdência, de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha para fortalecer os vídeos do canal Rede Previdência. Não se esqueça também de comentar, você pode ter interesse, eventuais dúvidas, eventuais comentários, e não se esqueça de ficar ligado, porque todos os dias nós temos também vídeos novos aqui no canal Rede Previdência, sempre com muito conteúdo para vocês. Agora em 2022, trazendo o nosso primeiro vídeo. em 2022, com certeza será um vídeo muito proveitoso. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão do tema 298. O que acontece? A TNU acabou afetando essa questão após um pedido de uniformização feito pelo INSS. Então, o INSS pleiteava, baseado em uma decisão de uma turma recursal, que, basicamente, nos casos onde houvesse somente uma menção genérica a óleos e graxas ou a hidrocarbonetos, por exemplo, em que não pudesse ser reconhecido o tempo especial. Mas como nós sabemos, essa é uma questão controvérsia. É uma questão muito controvérsia porque nós temos decisões dos dois lados. Então, temos turmas que acreditam que é possível considerar a menção genérica a hidrocarbonetos como especial, óleos e graxas, e nós temos turmas que consideram que não. Esses compostos têm que estar melhor definidos, têm que estar melhor individualizados. E aí, nesse sentido, o INSS elaborou esse pedido de uniformização. O pedido de uniformização foi afetado como representativo de controvérsia, foi conhecido, portanto, preencheu os requisitos necessários, trazendo a controvérsia jurisprudencial, né, controvérsia entre decisões de turma recursal, e isso gerou, justamente, a afetação desse pedido como representativo de controvérsia. Então, o que o INSS alega? O INSS alega, e aí a gente precisa trazer um pouco do que traz a legislação sobre isso, né, a gente sabe que o artigo 57 e o artigo 58 falam sobre a aposentadoria especial no regime geral da previdência social, né, então, esses artigos vão trazer que a aposentadoria especial será devida para aquele exposto aos agentes químicos, físicos e biológicos, né, em consonância com o artigo 201 da Constituição Federal, e eles serão regulamentados de maneira mais específica por decretos, e aí nós temos o decreto mais antigo, que é o decreto 53831 de 64, que trazia os hidrocarbonetos de maneira genérica, né, somente com a expressão hidrocarbonetos ali, tá, então, era esse decreto que era utilizado para fins de tempo especial e até hoje, por conta do tempo rege acto, principalmente nas questões de enquadramento profissional, nós temos, sim, a vigência do decreto 53831, aliás, não é mais vigente, mas essas regras se aplicam em virtude do princípio do tempo rege acto, né, o decreto 83080 de 79 também previa os hidrocarbonetos como agente nocivo capaz de ensejar na especialidade do perigo. Em ambos os casos, nós temos a missão genérica a hidrocarbonetos, né, mais recentemente, nós tivemos o tema 170 da TN1, e esse tema, ele traz justamente que os agentes considerados nocivos, os agentes considerados cancerígenos de maneira definitiva, então, aqueles reconhecidamente cancerígenos, de acordo com a lista nacional de agentes cancerígenos, a Linash, serão considerados como nocivos à saúde, independentemente do uso de equipamento de proteção individual. A TN1 decidiu isso, baseado justamente no decreto 8123 de 2013, né, onde nós tivemos uma portaria interministerial número 9, de 2014, da Linash, trazendo esses agentes cancerígenos. Para considerar por essa regra, nós precisamos ter a individualização de qual hidrocarboneto nós estamos falando, porque nós temos, por exemplo, o benzeno, que é um hidrocarboneto altamente cancerígeno, que aparece na lista nacional de agentes cancerígenos, mas que, em muitos casos, isso é muito comum a gente ver, por exemplo, frentistas, ou seja, trabalham em postos de gasolina, e existe, inclusive, uma determinação do Ministério do Trabalho, de que é necessário, em todos os postos de gasolina, você ter um aviso de que a gasolina contém benzeno, e que esse composto é altamente cancerígeno. Então, em muitos casos, apesar de trabalhar como frentista, ou seja, torna-se óbvio que há essa exposição ao benzeno, a gente vê que muitos segurados têm PPPs genéricos, PPPs que só se referem aos hidrocarbonetos, e não especificam que há ali o benzeno. Mas é claro que é de conhecimento comum que a gasolina tem, a gasolina não contém o benzeno em sua composição. E aí, nesses casos, a gente acaba vendo que muitos segurados acabam tendo os seus direitos minados por algumas formalidades ali no preenchimento do PPP. Quanto aos óleos minerais, a situação é muito parecida, porque os óleos minerais altamente refinados, de maneira geral, são considerados cancerígenos, e aí eles entram nessa questão da lista nacional de agentes cancerígenos, mas em muitos casos, nos PPPs, eles não estão bem individualizados, eles aparecem de maneira genérica, simplesmente como óleos. E aí, os magistrados não têm como saber justamente se esse óleo era refinado ou não era. Digno de nota também, trazer aqui, que os óleos de graça estão também nos decretos que regulamentam os agentes nocivos, que trazem quais são esses agentes nocivos. Então, os óleos estão ali no código 1.0.7, no decreto 3048, de 99, com a primeira previsão no decreto 21.72, de 97, também. Então, são agentes que são nocivos e estão nos decretos, são presentes na legislação previdenciária, na legislação e nos regulamentos previdenciários, e, portanto, podem ser considerados especiais. O que acontece é que, em muitos casos, quando não há essa especificação, o direito desses segurados acaba sendo minado, e algumas turmas, alguns tribunais consideram que essa missão tem de ser específica, essa tese que o INSS busca encampar. Eu acho que a questão é muito controversa, mas, em muitos casos, como, por exemplo, no caso do frentista que está exposto a hidrocarbonetos, que o PPP só contém hidrocarboneto, é possível que haja intervenção de um perito ou de um especialista no processo que possa ajudar a informar o juízo que, naquele composto, obviamente, existe também a exposição ao benzeno. Ao meu ver, inclusive, os hidrocarbonetos, e isso é também de conhecimento notório, são compostos que, em muitos casos, causam problemas de saúde. Então, a menção genérica aos hidrocarbonetos deveria gerar uma presunção de especialidade, e, apenas no caso de desconstituir essa presunção, através de impugnação por parte da autarquia ré, que seria no caso do INSS, nós teríamos a desconstituição do tempo como especial. A priori, eu creio que essa seria uma solução razoável, ou, pelo menos, o laudo técnico trazer algumas informações que possam indicar nesse sentido. Mas, claro, eu acho que o caso concreto, ele tem muito poder para nos informar como seria a maneira mais plausível de se proceder, a maneira mais razoável de se proceder nessas situações. Mas, de fato, é uma questão controversa, e vamos ver como a TNU irá decidir o nosso tema 298. Vamos ficar de olho, porque vem novidade por aí, e essa novidade vai afetar muitos segurados, sem dúvida alguma. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. A partir de agora, nós teremos vídeos todas as terças-feiras aqui no canal do Ede Previdência, comigo, Rafael Leão. Estarei sempre trazendo alguma novidade para vocês por aqui. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima semana.